Oi meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então gente, já acordamos por aqui, graças a Deus. Maria tá aqui chorando porque quer ir lá pra avó dela. E eu vou lá tomar café. Fala com o pessoal, fala. Bom dia. Tá com a bela assanhada. Bom dia. Fala assim, oi. Tudo bem? Tira o dedo da boca. Tudo bem? Tudo bem. Bora, pavô, pega teu brinquedinho pra nós ir. Então é isso, minha gente. Vou aqui iniciar um vídeo, tá bom? Por aqui já tá de manhãzinha, solzinho bem quente. Ontem foi o aniversário do Iori. Eu não gravei porque a mãe dele gravou pro canal só pra deixar de lembrança, sabe? Pra deixar ela de lembrança porque ela fez de um ano. Se ela fez de dois, eu não sei. Mas aí ela gravou pra deixar de lembrança. Eu não gravei, tá bom? Mas dia 27 vai ser o da Maria. Então eu gravo todinho pra vocês, tá gente? E é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha bastante com seus amigos. Minha casa tá de perna pro ar. Ontem eu arrumei inteira, porém... A festa nem foi aqui, gente. Mas a minha casa tá avançando. O quadro da Maria tá assim porque ela bagunçou. Olha, querendo calçar a chinela, menina. Isso aqui foi ela que bagunçou, viu? Não foi, Maria? Calçando a chinela. Tá calçando a chinela? Aí, tá sangrando. Por que não sabe calçar a chinela, menina? Enfim, gente. O aniversário foi lindo. Foi tudo perfeito. Já falei com a dona também pra fazer o da Maria. Vai ser no mesmo canto que fizeram da Alicia. Da Alicia. Do Yuri. Porque aqui em casa não cabe. Só cabe lá na mãe mesmo, entendeu? E a Maria trouxe uns balão pra cá. Tá só a bagunça. E estourou o balão. É... E tá aqui um monte de balão aí estourado. Ela andando com esses balão. Um monte de balão. Um monte. A menina quer carregar o balão. O balão. Tá aqui um monte de balão estourado na casa. Olha. Ela estoura o meu balão. Entendeu? Eu sei que é seu. É mimim. Olha. Tava tão cansada que dormiu rápido ontem. Foi, Maria? Olha, gente. As plantinhas da Janelle bem animadinhas aqui, ó. Aqui também tem umas plantinhas. Já vou. Ó. Muito lindo. E lá vamos nós, né, gente? Tomar café aqui na Mamis. Porque eu não tomei café hoje. Aí eu vim pra mãe. Não sei se ela vê o café. Mas eu vou aqui tomar meu café. Ainda onde pegou os lixos, colocou nesse balde. Pra que ela deixou aqui, não sei. Mas os cachorros já derrubaram tudo de lixo. Olha. O tanto de lixo. Aqui também. Ó. O nome do Yuri tá ali na porta, ó. Olha aqui a bagunça que tá. Se não, a gente não colocou tudo no balde. E aí já tá assim, ó. Pessoal, Yuri. De quem é isso aí? É meu. Pessoal de quem é isso aí? É meu. É meu. É meu. É teu, né? Do Yuri. De quem? Mostra pro pessoal o que é. Mostra. É meu. É meu. É meu. Isso aí é o que? É meu. E aquele? Meu. É meu. Meu. E esse? Meu. Eu quero a gulhu. Pronto. Não, não. Eu tenho que fazer com esse lixo. Já tô aqui tomando um café, ó. Achei uma bolacha salgada. E eu vou comendo. Tô comendo. Muito bom. O Yuri tá ali, mas marmaria, gente. Gente, a Naina já limpou aqui a bagunça, né? Que tinha que vocês viram, um lixinho. E aqui também não sujou tanto, né? Sujou umas coisinhas, mas foi pouca, ó. Coisas poucas que sujou aqui no terreiro. E é isso. Olha o sol. Como tá quente. Bem quente. E o gatão ali na casa da mulher. Meu pai de céu. Cheguei lá da mãe. Fui logo lavando essa louça aí. Tinha bem pouquinha coisa. Tinha só copos, colheres e mamadeira, gente. Eu lavei rapidez, né? E aí eu tava gravando pra vocês. Só tinha isso porque eu lavei à noite, sabe? Eu lavei uns pratos, umas colheres. Tinha muita panela. Então só o que tinha pra lavar de manhã era isso daí. Eu tava muito, muito feliz. Porque tem dia que eu acordo. Menina, tem um troço ruim de prato pra lavar. Que dá aquela coragem, viu, minha gente? Eu já tava limpando a pia, né? Com esse paninho aí. Já é específico pra limpar a pia, menina. Eu já tava limpando a pia, menina. Eu já tava limpando a pia. Gente, terminei agora de organizar a casa, né? Ontem eu já tinha lavado. Então hoje eu só varri e organizei assim por cima mesmo. Porque ontem eu lavei a casa, arrumei todinha. Só que aí, bagunçou de novo, né, minha gente? Mas enfim. Mas aí que aparecer, soltou a cabeça. Que tu tá sem blusa. E esse cabelo todo assanhado. Que é porque é que eu tomo banho, né? E aí, gente, sobrou creme de galinha de ontem. Nosso almoço vai ser esse, sabe? Olha que o quarto da menina, cheiro de muito soca. Eu arrumei o quarto dela todinha, mas ela já quer bagunçar. A gente quer colocar os brinquedos. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Vocês viram arrumando aqui o quarto, né? Amarrei com os cabelos dela. Fala com o pessoal. Oi, gente! Vem pra aparecer, gente. Coisa linda! Olha os cabelinhos dela. Olha os cabelinhos dela. Fala assim, oi, gente. Tudo bem com vocês? Fala! Aí, ó. Já bagunçou os brinquedos. Eu guardei. Vocês viram. Ela já jogou aqui no chão pra brincar mesmo. Tá aqui a caminha dela. Gente, eu coloquei esse pano aqui porque ela não tá dormindo na cama. Aí é só pra juntar poeira, entendeu? Eu coloquei esse paninho aqui mesmo. E é isso. Vem, né, pra cá. Vem pro brinquedinho, anda. Vem brincar aqui. Nossa, que os bonecos estão deixando as roupas nela, tá? Tá muito... Esquisitas. Pronto, tchau. Beijo. Tira esse bico aí e manda um beijo, pessoal. O quartinho ficou assim. E agora ela só bagunçou os brinquedos. Não vai brincar. Mas vai dar certo, gente. É criança, é criança. Isso aqui é o quarto dela mesmo. Ela pode bagunçar mesmo. E é isso. Depois a gente arruma de novo, né? Olha onde já tá o balão na menina. Tá voando por aqui, gente. Vou deixar bem aqui. Vou mostrar a casa pra vocês, tá? Olha, a casa tá assim. Daqui a pouco eu vou limpar a área e vou gravar pra vocês também, tá bom? Esse sofá aqui tá só... A tristeza, porque... Ele tá muito sujo. Vou tirar o tripé daqui. Aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a casa. A minha sala tá assim. Tá limpinha. Minha mesinha. Olha. Oi, mãe. Parei aqui de falar com vocês, porque a mãe tava falando ali que ia cortar o frango aqui em casa, né? Aí eu... É, parei aqui. Acabou de cair o quadro aqui, ó. Ficou só dor de novo. Não, dá certo não, viu, gente? Esquece disso aqui. Esquece. Não dá mais, não. Aí aqui, ó. É... O meu quarto. O da Maria, vocês já viram como é que tá, né? Isso aqui é o meu. Aquele fio ali eu não consegui tirar. Isso aqui também, esses buracos. Eu quero botar uma massa, alguma coisa. Porque tá muito feio. Mas, gente. Tá lindo o meu quarto, né? De resto, tá ótimo. É... Eu acendo aqui a luz. Vamos tirar a luz, já tá acesa. Gente, queimou as três luzinhas daqui. Eu acho que é algum beijo que tá em cima do fogo, né? E tá destirando a fiação. Só pode ser porque elas nem ficam acesas direto e queimou. Creio eu que seja alguma coisa aí em cima, né? Mas tá aqui, ó. Guarda-roupa. Minha cama. Meu quarto, ele é bem grande. Não tem quase nada. Mas, gente. Só a cama e o guarda-roupa tá ótimo, né? Aí aqui tem o ventilador. Bem ali tem roupa limpa que eu não endobrei ainda. E tá tudo ok. Aqui no quartinho, né? Onde eu lavei a casa. Tá brilhando. Aí hoje eu só passei a vassoura mesmo. Nem pano eu passei hoje, sabe? Só passei a vassoura. E aí... Ó a minha cozinha, gente. Que linda! Aqui é o banheiro. Lavei ontem também, ó. O banheirinho tá limpinho. Ó. Limpinho. Agora a cozinha, gente. Tá assim, ó. E eu vou fazer compra essa semana. Porque aqui em casa já não tem mais nada, sabe? Nem arroz tá... Nem arroz tá... Tipo assim, tem dois quilos de arroz. Então essa semana aqui eu vou... Fazer as compras, tá precisando? Aí aqui, ó. Fogão também lavei ontem. A louça, vocês viram que eu lavei. Tinha meio pouquinho coisa. Aí já tem prato sujo de novo, né? Creme de galinha. E... É isso. Essa airfryer aqui não é minha. Airfryer. Eu acho que é airfryer. Não sei como é que fala, não. Mas não é minha, tá? É da mãe. Aí eu vou comprar uma pra mim. Também. E é isso, gente. Olha. Que lindo. Casinha bem arrumadinha. Só a paz. E esse pano aqui eu coloquei porque, gente, de vez em quando molha, né? Eu coloco alguma coisa molhada e tá inchando. Igual esse aqui. Esse aqui tá inchando, olha. Porque coloca coisa molhada e incha. Aí eu coloquei um pano ali pra não inchar, né? Este. Agora eu vou limpar ali e mostrar pra vocês. Eu limpando. Porque também tá tudo sujo. E essa bacia aí, gente, é umas chinelas que eu botei aqui. Mas eu vou lavar essas chinelas e colocar pra secar, né? Porque tá dentro de uma bacia. Só pegando sol. E esse papel higiênico, não sei o que, tá fazendo aqui. Meu Deus do céu. No banheiro, menina. Aí a mãe veio aqui em casa cortar o frango. Só que a mulher tá passando. Mãe veio cortar o frango. E eu vou limpar a área da sala. Tira de tapete, tá tudo molhado. E a mãe tá bom dia, pessoal. A mãe tá de touca, gente. Porque ontem ela... Ontem não, foi esse dia. Não foi, mãe? Que a minha ficou o cabelo? No mesmo dia que eu fiz a minha sobrancelha no salão. Foi, mãe. Aqui, ó. Foi ontem, não, mãe. Foi redote. Gente. Pois é, gente. Você toca, né, mãe? Toca, porque meu cabelo vai não bagunçar, né? Aniversário do Rio foi bom, mãe? Foi ótimo, gente. Tá, então, se equipando aqui pro aniversário da Alicia. Agora é. Dia 27. Menina com ansiosa. Muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Aí, quando chega nesse negócio de aniversário, eu fico mais ansiosa. O problema da Carolina é que ela fica ansiosa por qualquer coisa. Tudo. Tudo. E assim, tudo logo. Aí, ela já tá ansiosa. O aniversário da filha dela ainda não tá nem... Quer dizer, já faz bem pouquinho de dia, viu? Hoje é dia 16. Falta 10 dias. Eita. A Carolina já tá nervosa há muito tempo. Gente, eu nem sou a mãe do Yuri. E onde eu tava nervosíssima. Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente. É isso, né? E agora eu vou limpar a área. A casa tá bem limpinha, graças a Deus. E tudo ok. Só a mãe aguardou os creme de galinha? Pois é, gente. Nosso almoço hoje vai ser creme de galinha com a oi. Porque sobrou muito ontem, né? Os convidados também levaram creme, levaram bolo, salgado. Muitas coisas. E como eu falei pra vocês, gente, a Janelle gravou para o canal dela. Tipo, só pra deixar de lembrança, sabe? Do aniversário do Yuri, que foi muito lindo. Só que aí ela disse que ficou bem pequenininho mesmo. Mas pode deixar só pra deixar de lembrança. Eu acho que ela vai de até privada. Nem sei. Não sei. Mas, gente. Esses potes aqui, ó. Tão todos desorganizados. E muriçola que nem... Isso é o quê aqui? Porque macarrão, arroz, açúcar e café. Aí meus temperos também estão acabando. Esse aqui só é tempero de feijão. Vou ter que comprar mais temperos. Secou os potinhos, olha. Eu deixo esse quadro aqui, né? Porque ele não segura mesmo. É o jeito. Agora eu vou limpar aqui essa área. Tanto de treco, gente, aqui nessa área. Meu Deus do céu. Começar a limpar agora. Do terreiro, gente. Como é que tá? Eu mostrei pra vocês, né? Tem que dar alta limpada nele. Antes do aniversário da Maria. Ai, gente. Eu sou muito ansiosa. Deus me livre. Ai, ai. Gente, eu vou tirar um dia agora, né? Pra me lavar essa área. Porque ontem eu não lavei ela. Lavei só a casa. E não lavei essa área. Ai, ela tá com as bolinhas, olha. Ai, tira as cor da Maria ali. Aqui tá a vassoura. Gente, olha como tá. Tô dizendo pra vocês que tá precisando de uma lavada. E o mope, dois tapetes aqui. E é isso, gente. De resto, tá tudo ok, tá bom? Agora eu vou almoçar também. Tomar um banho e almoçar, né? Então, né, pessoal. Terminei agora de arrumar tudo. Olha aqui, ó. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Foi o aniversário do Yuri ontem. Os docinhos que eu trouxe pra cá, pra casa. Olha. Esse conezinho aqui, né? É doce. Tem dois aqui. Também tem um pedaço de bolo. E meu almoço hoje, ó. Creme de galinha com arroz. Uma delícia. Vou já buscar mais na mãe. Porque esse aqui é pouco pra mim. Ai, gente. Eu coloquei o arroz todo embaixo. E o creme em cima. E todo mundo vai almoçar isso hoje, né? Tanto aqui como na mãe. Todo mundo vai almoçar cremezinho de galinha. Olha isso. Só sujar aqui, meu Deus do céu. Gente, ontem comprei esse perfume aqui, a Janaele. Olha. Ele é bem pequenininho, mas é bem cheiroso. Olha que lindo. Aí eu comprei a ela. Ontem a mãe deu uma jardineira pra Maria. Jardineira. Talvez a blusa não sirva, né? Porque ela é muito pequena. Mas a jardineira serve de boa. Tá vendo? Eu amei também. Aí eu vou guardar aqui. Porque esse negócio não fica em pé, né, minha gente? É tudo redondo. Tem que ser na caixa mesmo. Gente, por aqui é quatro horas já. E aí eu vou encerrar o vídeo já com vocês. Mas aí eu comprei um relógio pra mim, né? E vou dar esse outro pra mãe. Aquele lá que vocês viram, né? Cadê? Deixa eu achar. Eu comprei um e aí eles carregam muito rápido. Aí depois eu comprei outro. E eu vou dar pra mamis. Olha aqui. Ó, gente. Esse aqui eu vou dar pra mãe, tá? Só que aqui é o meu relógio. Ai, meu Deus. Só que ele descarrega muito rápido. Cadê o relógio? Cadê o carregador? Gente, ela não dá porque ela comprou outro, viu? Eu vou mostrar pra vocês já, já, tá bom? O relógio que eu comprei. Esse aqui, ele é bom. O negócio dele é que ele descarrega muito rápido, entendeu? Aí é muito ruim. Olha, gente. O relógio que eu comprei foi esse aqui, ó. Aí ele vem com essa bolinha pra carregar. Ele tá 20%. Tava zerado, né? Porque chegou hoje. Aí tava zerado. Aí tá 20% agora. Em outro vídeo, talvez eu mostre alguma coisa pra vocês dele, tá bom? É bem bonzinho. É isso, gente, ó. O balão da outra continua aqui, ó. Jogado aqui no chão. Enquanto não estourar tudinho, vai ficar aí, gente. E eu vou fechar minhas janelas, porque tá tudo aberto. Aí entra muito muriçoca aqui. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha bastante com seus amigos. Eu também vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. Pra quem quiser ir lá me seguir, tá bom? Então, é isso aí. Beijo e até o próximo vídeo, que eu já fui. Tchau.